Olá galera, tudo é com vocês? Estamos aqui dentro da Aurora, né, com aquela, né, felicidade, por causa que depois eu vou mostrar o que eu fiz pra entrar dentro da Aurora, tá, não sei nem o encontro, sério, muita comida aqui, hein, meu, mais um pedi, pedi não, mais uma caixinha, vamos levar tudo, né, galera, não tenho canhão de propulsão, galera, não fiz código, né, não fiz código, tá, não fiz nada disso, tô falando sério, tá, galera, eu consegui entrar sem precisar, vamos pegar 300 de profundidade, galera, bora lá, 300 de profundidade, Aê, galera, treinando de profundidade, aê, vamos pegar aqui, legal, vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui, eu já tirei o jogo, mas eu, eu, é, como tem virtualizações, eu não sei, né, vai ver que teve mais coisas, que eu não sei, Ah, tem um cara infectado, tem um cara infectado aqui, tô brincando, galera, eu tô infectado já, ó, tô infectado, infectadaço, Fiz cortadora, ai, 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 esses caras aqui dão muito dano, hein, cara, esses bichinhos dão dano, hein, tem que ficar assim, ó, morreu? Agora morreu, vamos continuar aqui nosso corte, galera, muito top, entramos aí na aurora sem o canhão de propulsão, mas agora eu quero ver como que eu vou sair, galera, quero ver, não, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui, Deixa eu cortar minha porta aqui, que isso, mano, seja amigo, deixa eu pegar minhas bateras aqui, mas um kit de afiação, que kit de afiação, cara, só tem uma bateria aqui, nossa, e uma bateria? Sério? Sério que não tem outra? E a mais? E a mais? E a mais? E a mais? Sério que não tem mais uma bateria aí? Pra me ajudar? Nada? Vou pegar oxigênio aqui, então, descer de novo, a aurora tá destruída, legal, beleza, então, só conseguimos uma bateria? Tem mais alguma coisa ali que eu não peguei? É, essa água aqui mesmo, água desinfetada, vamos subir aqui, vamos tomar essas águas aqui, tomar duas, bairro de nutrientes, vamos deixar, vamos usar uma vida, Vamos agora arrumar aqui essa porta, bairro de trágico camarão, legal, legal, bora lá, vamos escanear o trágico camarão, que a gente precisa, né, galera? Ô, trágico camarão, chega aí, parceiro, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, vou te escanear aí, eu quero, quero, quero te escanear, mano, fragmento de trágico camarão, são quatro, beleza, tem um aqui, Ah, galera, olha só o modo de armazenamento, uma dica aí pra vocês, tem ali, ó, ali, ó, olha só, o modo de armazenamento, ai, o armazenamento tá aqui, ó, peraí, aqui, ó, tá aqui o modo de armazenamento. Galera, galera, é muito fácil, galera, o modo de armazenamento, já temos o modo de armazenamento, já, legal, passar aqui, vamos escanear o trágico camarão, agora, galera, conseguimos aí o trágico camarão, Não tem nada aqui? Não. Aqui, galera, eu também, também passei sem... Aqui, ó, espaço pra cá, olha lá, galera, é super fácil espaçar, beleza, dormitórios, suprimento, cara, só quero barra de nutrientes, tá, não quero garrafinha não, garrafinha eu posso até tomar agora. Legal, mas vamos levar, né, galera, não vamos tomar mais, não, vamos levar, é coisa importante mesmo. Refeitório, mesa de barco, ah, que máquina de vendas, galera, boa máquina de vendas, a gente tem água, galera, a gente tem água, vamos pegar aqui máquina de venda, A gente tem bastante água, máquina de venda é a melhor coisa que existe, prateleira simples, galera, nunca tinha pensado nisso. É um monte de balcão de extintor de incêndio, vamos apagar, galera, vamos apagar o fogo. Aí, podemos passar. Olha o pôster! Aí, olha, limpou uma sala. Pegar esse pôsterzão aqui, que calma. Legal, já foi ali. E... Ai! Aí, legal. Tem uma caixa aqui, barra de nutrientes. Aí, bora lá. Vamos pegar aqui, expirir. O cama, galera, eu só vou fazer uma cama mesmo, galera, por causa que cama pode me ajudar em, né, ultrapassar o dia da... Ultrapassar o dia, não. Passar o dia. MK1, deixa eu ver se é a mesma coisa que pôster. Pôster da terra em Marte. Não, galera, eu vou ficar só com o de Marte, eu não vou ficar com o tragicamarão da terra, não. Vamos largar aqui um estendor de incêndio. Vamos apagar o fogo. Uma batera! Mais uma bateria! Legal. Apagar isso. Desculpa pelo barulhão aí. Mas é pra mim não gastar muito. Olha o pôster como ficou. Beleza. Cabine 4. De primeiro socorro. Vamos usar um aqui, então. Ó, estamos quase enchendo nosso inventário já. Com modo de amazonamento, galera. A gente nem precisa ir pra casa. A gente leva os itens até lá, pra cá, pra vocês entenderam lá. Natural selection. Não preciso... Apagar o fogo. Parar de poder. Tem uma vida. Pode ser bom. Tá, alojamento do capitão. Onde que fica o alojamento do capitão, galera? A gente não ensina o alojamento do capitão. Onde que fica? Cabine 1. Galera, eu vou ver os pedi aqui pra ver se alguém não mandou alguma coisa, galera. Sério mesmo? Cabine 1. Como que eu pego a caixa? Ai, galera. Alojamento do capitão. Galera, aí eu tinha um código. Vamos ver aqui. A Sambin, na verdade, me falou, né? Tá. Dados escaneados, dados terminados, esquema de plataforma de execução, formas de vida, diagramas da geológicos, diagramas não é, sobrevendas da aurora, registro de... Documentos públicos. Tá. Cadê o código? Ahn, não temos nada. Até agora não temos nenhum código. Não. Será que é dados escaneados? Codinho, não. Dados terminal, das alienígenas. Local, opa. Notas pessoais. Código da carga, não. Não. Local de instalação alienígena. 1.200 metros. Galera, 1.200 metros é coisa, hein? 1.8, pera. Cabine, pera. 1. 8. 6. 9, é isso? Não é. Beleza, vamos tentar outra porta. 1.8. 6. 9. Acertamos. 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 Vamos ver aqui. Pedir. Um boné azul. Obrigado, não quero. Água desinfetada também, não. Brinquedo do Jorge. Eu quero sim, viu? Brinquedinho legal. Ó, cama de casal básica. Ui. Legal. Quero o brinquedo do Jorge. Quero o brinquedo do Jorge. Vamos tomar uma água aqui. Tomar uma gona aqui. Vamos pegar o brinquedo do Jorge aqui. E aí, brinquedo do Jorge. Certo? Brinquedo do Jorge. Aí, beleza. Vamos voltar pra cá. Pra casa. Beleza, vamos lá. Vamos brincar. Vamos voltar. Vamos sair. Vamos voltar. Vamos sair. Vamos voltar. Olha, que consegui sair mesmo, galera. Só que esse não é o único local, né, galera. Aqui. Vamos sair. Vamos sair daqui. Com o extindor de incêndio. Vamos lá. No... No... Na sala do núcleo. Vamos apagar o fogo? Legal. Vamos... Aqui. Modo de eficiência do Cyclops. Vamos tomar uma água também. Vamos escanear essa ruptura. Vamos... Vamos consertar o reator, né, galera. Vamos consertar o reator. Tem muita ainda. Só que a gente tem muita bateria também. Galera, o que que é isso? É muita bateria. Galera, é muita bateria. É muita bateria, galera. É muita bateria. Meu... Pai. Amado. É muita bateria. Vai lá. Vai. É muita bateria mesmo, né. Oko, vai. Eu croco e tô dangerado. Não, 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 não. Como que o negócio teletransportou para o meu braço? É alienígena, né rapaziada? É alienígena. Aí, galera, é muita coisa. Ah, a Sambi vai dizer qual é o código do alojamento lá do capitão E a gente volta aqui Beleza Os caras tão vindo tudo atrás de mim, né? Vocês vão levar então Pace aí! Morreu! Vem! Vem aqui! Volta aqui! Volta aqui! Vem! Me pega! Me pega! Ui! É muito caro! Não vem aqui não! Vem! 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 Morreu! 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 Deixa eu pegar um oxigênio aqui Isso daí já é injusto Vem! 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 Me pega! Me pega! Vem! Me pega! Me pega! Me pega! Me pega! Vem! Me pega! Aê! Todo mundo morreu galera Vem! Me pega! Me pega! Me pega! Me pega! Vem! 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 Me pega! Não! Você é canibal! Cara! Para aqui! Vocês são tudo canibal! Vocês se comem! Por favor! Aê! Tamo de boa já! ino! Vamos arrumar aqui! vamos arrumar aqui! Galera! Vamos jogar sobre náutica galera! Muito mais fácil do que o Green Hell Só que o Green Hell, galera, viu? Vou te dizer, tem as cobrinhas Eu sei, cobrinhas é só que você tem analgésico Lá, comer analgésico Aí você dá mais três de sanidade, né? Mas, galera Vou fazer um vídeo de dicas também Do Green Hell Dicas completas, tá? De sobrevivência, tipo, picadas de cobra Picadas de aranha e tal Aí Dentro do reator Centro, selada Legal Aí, ó, amamos o reator, galera Certinho Vamo lá, vamo lá Já temos profundidade do nosso amigo Galera, cês viram? Eu vou mostrar pra vocês Como cês, é... Passam Rolofote, vamo escanear, vamo escanear Galera, eu vou... Eu vou explicar pra vocês Como cês podem aí passar... Entrar na Aurora sem vocês Precisar do canhão de propulsão Mas, pra sair, eu não sei se a gente vai conseguir Galera, é fácil pra sair também Só pula aqui Aqui... E aqui Galera... É fácil de... Ó... Cê vem aqui, ó... Passa aqui, ó... Vem pra cá... Passou, galera Olha só que facilidade Se for, se você não conseguir Vem pra cá, ó... Pulou... Pulou... Pera aí... Pulou... Pulou... Pronto, galera, cês conseguiram Tá... Ah, cês viram que é fácil, né? Tem uma caixa aqui? Tem uma caixa... Vamo... Vamo... Vamo tirar tudo aqui, vamo tirar tudo Tira, apaga o fogo Apaga o fogo Fogo É... Uma bateria... Ô, já... Toma uma água... Toma uma água... Bateria é importante Vamo jogar aqui um... Extintor fora... Que ele tá 0% já... Vamo apagar esse foguinho aqui... Ai, ai... Beleza... Tamo... Vamo usar uma vida também... Ai, galera... Conseguimos... Vou te escanear agora dessa vez... Só pra... Você parar de... De encher... Olha aqui... Não, 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 não... Tem... Rebole... Rebole... Vem... Chega, chega, chega... Morreu, morreu, morreu... Bora lá, bora lá... Tem como apagar esse fogo? Não... Vamo sair, vamo sair desse local... Vamo sair, vamo sair desse local... Ai, vamo lá, vamo lá... Galera... A gente vai poder levar tudo, tá? Por causa que a gente tá com moda de armazenamento... Iá... Feio... Feio... Você vai levar a última facada... Levou ali... Legal... Uiá... Uhuuu... Uhuuu... Mas então é isso, galera... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Deixa aquele like... Se inscreve aí... Compartilhe... Como eu já disse que eu vou gravar um vídeo... É... É... Dicas aí... Do... 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 Picos de pobre% T które pra gritライ perversar Tudo bem especificado... Né? E é isso, vou ficando por aqui. Valeu... VLEOU!!! Uhuurados... Instação.